A usina de Itaipu abriu 6 das 14 comportas para controlar o nível da barragem. O volume de chuva nos últimos dias em todo o estado encheu o reservatório. A abertura foi durante a madrugada dessa quarta-feira. O operador nacional do sistema autorizou a abertura de 6 das 14 comportas, proporcionando uma das imagens mais incríveis da engenharia. Ao todo, nesse momento, passam pela calha 2 milhões e 400 mil litros de água por segundo. O equivalente a uma catarata e meia em condições normais. Neste momento, ele está aproximadamente um metro abaixo da sua altura máxima. Mas pela previsão de afluência, a previsão de água que vem chegando no nosso reservatório, nós conseguimos prever isso com 48 horas de antecedência. Então, tem um aumento desse volume de água que está chegando no reservatório. Então, já se fez necessário abrir o vertedor. Nesse momento, o nível do reservatório está a 219 metros acima do nível do mar. Está quase na capacidade máxima, que é de 220 metros. De acordo com a usina binacional de Itaipu, por hora, não há previsão da abertura de outras calhas. E essas comportas do vertedouro devem permanecer abertas até o próximo domingo, dia 5 de novembro. Por conta das chuvas, o Rio Paraná subiu de 101 para 116 metros, o que provocou transtornos, principalmente na margem paraguaia. 385 casas foram atingidas, 140 delas só na comunidade de São Rafael, em Cidade do Leste. 85 mil famílias estão em albergues. A usina garante que está monitorando a Bacia do Paraná. Desde sábado, quando as chuvas previstas começaram a acontecer, e já elaborar estratégias para diminuir os impactos na sociedade que está abaixo de nossa barragem. A barragem está ali ao lado de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e quando ela é fechada, essa região do rio que vai passando por toda a costa oeste, que faz divisa, fronteira com o Paraguai, e mais adiante, Mato Grosso e São Paulo, todo esse percurso sobe. E chega o momento que tem que soltar água mesmo que possa haver algum risco adiante depois da barragem.